Fala aí galerinha do canal Jefão TV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de loterias pra vocês, mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, ouça o like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023, conto com a ajuda de vocês, e agora sem enrolação vamos para o vídeo galera, veja o sorteio da Loto Fácil de Independência 2023, sorteio dia 9 do 9 de 2023. Olá, muito boa noite a você que nos acompanha ao vivo pela RedeTV e também viu os perfis do Facebook e do Youtube da Caixa e da RedeTV, vamos ao sorteio mais aguardado da noite do dia 9 do mês 9, isso pode ser um sinal hein, você pode ser o ganhador da Loto Fácil da Independência, hoje é o concurso 2.900 com prêmio estimado de 200 milhões de reais, esse prêmio pode ser seu, apostas em mãos porque já já vai começar o sorteio, a melhor parte é que esse prêmio não acumula, é isso mesmo, se ninguém acertar as 15 dezenas da Loto Fácil da Independência, o prêmio vai para quem acertar 14 dezenas e assim por diante, o importante é que alguém vai fazer a festa hoje, e o sortudo pode ser você, antes de começarmos o sorteio, eu vou te mostrar como vai funcionar tudo por aqui, temos os nossos globos número 1 e número 2 preparados para este sorteio, o nosso globo número 1 está aqui com suporte carregado com 25 bolas, numeradas de 0 a 25 e deles sortearemos as 15 dezenas da Loto Fácil da Independência, o nosso globo número 2, da mesma forma está com suporte carregado com 25 bolas, esse é o nosso globo reserva, ele será utilizado caso necessário, e hoje aqui conosco para conferir os nossos sorteios e validar cada passo da Loto Fácil da Independência, eu conto com os auditores do Ministério da Fazenda, Letícia Soeiro e Carlos Magno, e também os auditores da Caixa, Clóvis Ferreira e Alexandre Alves, muito boa noite! Boa noite! Boa noite! Eles já acompanharam de perto todos os procedimentos treves, que agora também vão validar cada passo do nosso sorteio, então está tudo pronto por aqui, você está preparado? Apostas em nós? Vamos começar o sorteio, o nosso globo número 1 já está girando, as bolas estão posicionadas, valendo! Está começando o nosso sorteio especial da Loto Fácil da Independência, Qual será o primeiro número sorteado? Vem chegando, bola 10, número 10, esse é o concurso 2.900 da Loto Fácil. Segunda bola sorteada, 0-3, 0-3, Loto Fácil da Independência, com prêmio estimado de 200 milhões de reais. Mais uma bola sorteada, 11. Bola 11 é prêmio recorde, e esse prêmio pode ser seu, acredite na sorte. Mais uma bola sorteada, 18, número 18. Confira direitinho a sua aposta. Vem chegando mais uma bola, 0-5, 0-5. Lembrando que na Loto Fácil você pode levar prêmios acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Fique de olho na sua aposta, vem chegando mais um número, 14. Bola 14. Como o próprio nome diz, a Loto Fácil é fácil de apostar e principalmente de ganhar. Mais um número sorteado, 19. Bola 19. Como que você está indo? Confira do início ao fim a sua aposta. Vem chegando mais um número, bola 04. Bola 04. Falta muito pouco, o globo girando. Mais um número sorteado, bola 25. Bola 25. Esse é o sorteio especial da Loto Fácil da Independência. Mais um número sorteado, 0-7. Bola 0-7. E agora, faltam 5 números. A partir da próxima bola, já está valendo prêmios. Vem chegando bola 20, número 20. Lembrando que com a partir de 11 acertos, você leva prêmios na Loto Fácil. Vem chegando mais um número, 0-1. Bola 0-1. Globo girando, qual será o próximo número da sorte? Bola sorteada, 23. Número 23. Prêmio estimado em 200 milhões de reais. É prêmio recorde. Vem chegando bola sorteada, 0-6. E agora, o último número para fecharmos a Loto Fácil da Independência. Falta muito pouco. Quem sabe o seu número da sorte? Bola sorteada, 24. Bola 24. Temos as 15 dezenas da Loto Fácil da Independência. Vamos conferir. 10, 03, 11, 18, 05, 14, 19, 04, 25, 07, 20, 01, 23, 06 e 24. Os auditores confirmam as bolas sorteadas? Confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Essa foi a Loto Fácil da Independência. Sorteio realizado e validado pelos nossos auditores do Ministério da Fazenda. Daqui a pouco, você pode conferir todos os detalhes deste sorteio, de onde foram as apostas vencedoras, no site oficial da Caixa na Internet. E continue nos acompanhando pelas mídias... E continue nos acompanhando pelas mídias, no site oficial da Caixa na Internet. Fala, galerinha. Vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários que vocês acharam. E comente aí quantas dezenas vocês acertaram na Loto Fácil da Independência 2023. Comente aí. Eu estrelhando todos os comentários e respondendo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Ou o seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV. E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023. Com a ajuda de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, obrigado!